Jornal Sul Capsaba, sempre ligado. Bom, pelo menos 15 beneficiários do programa Bolsa Família receberam ligações de pessoas solicitando números de documentos, se identificando como funcionários do CRAES e ainda afirmando que os benefícios poderiam ser cortados. O CRAES de Goaçu emitiu uma nota oficial dizendo que os funcionários não fazem ligações para beneficiários. Eu conversei com a Cíntia Valadão, gerente do programa, que explica melhor o assunto. Olha, nós aqui do CRAES, nós não pedimos documentos por telefone, a gente pede para a pessoa estar se dirigindo ao local. Igual no caso do Bolsa Família, que teve muitas pessoas que receberam ligação, pedindo, falando que ia bloquear o benefício, se não passasse o número de cartão, o número de CPF, documentos pessoais, a gente não faz esse contato. O contato geralmente é direto com o CRAES, com o Bolsa Família. O único contato por telefone que fazemos é sobre reuniões, mas pedindo documento, não, a gente não faz esse tipo de contato por telefone. No comunicado oficial, no comunicado oficial, vocês falaram cerca de 15 pessoas. Como é que foi o primeiro comunicado? Como é que vocês ficaram sabendo que estão ligando e pedindo documentos? A primeira pessoa foi uma lá do horto, que recebeu um telefonema avisando que o benefício seria bloqueado se ela não passasse informação. O número do cartão e o número dos documentos pessoais dela. Então ela veio aqui para poder ver se realmente tinha sido bloqueado o benefício dela. Nós olhamos o sistema da caixa e ele não estava bloqueado. Aí então ela disse que recebeu um telefonema do Bolsa Família, avisando a ela que seria bloqueado se ela não passasse os documentos que estavam faltando. Então é uma preocupação muito grande, né? Porque estão usando o nome do programa, estão usando o nome do programa, pessoas que precisam e às vezes na inocência, essas pessoas estão passando o número do CPF. Qual a orientação do CRAS agora para essas pessoas? O primeiro passo é quando receber esse tipo de telefonema, não passar documentos nenhum. Entrar em contato direto com o CRAS, pessoalmente. Se precisar de alguma coisa, nós aqui vamos informar. E quem passou o documento, quem passou o número de cartão, a gente pede por favor de estar procurando a polícia para poder estar fazendo um boletim de ocorrência sobre o fato, né? A gente falou no ano passado, o Espírito Santo também avisou. O recadastramento foi feito, teve um prazo, se eu não me engano, até o início do ano, né? Até dia 20 de março. Muita gente teve esse benefício bloqueado. O que o Bolsa Família tem feito aqui na cidade agora para manter o projeto? Olha, Andressa, até dia 20 de março nós estávamos no processo de recadastramento. Agora, nesse período para frente, do dia 20, nós estamos com pessoas que estão com benefício bloqueado por renda per capita superior a R$ 154,00, que é estabelecida pelo programa para continuar tendo benefício. Se passou o processo, a visita. A gente está mandando os técnicos nas casas para poder fazer essa visita, está confirmando realmente a renda, se está superior a R$ 154,00 ou se está abaixo, para poder continuar ou ser cancelados os benefícios. Então, quem tiver qualquer dúvida, hoje a gente tem uma média de 2.600 pessoas recebendo esse benefício. Muita gente da zona rural, muita gente que está ouvindo a gente agora. Agora, quem tiver alguma dúvida, Cíntia, qual o telefone que pode buscar essa ajuda? É o 3553-3376, que é o direto do Bolsa Família. E tem o do CRAS, que é o 3553-1514. E você pode ser 라고 surround. E nosso terceiro Arriba é atuação. E nós vamosお願いします. E você vai fazer essa caminhada. E aí, vamos lá. Osоче e que eu vou quando lavar a gente está atgridando. E vocês vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.